Estou fazendo aqui a cobertura de uma visita de uma equipe do Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, que está visitando Cacoal. Estou aqui ao lado da Eli Maus, ela é coordenadora de Pesos e Medidas e vai trazer mais informações. O que vocês estão fazendo em Cacoal, Eli? É na minha área, que eu sou da área de pré-medidos, todos os produtos embalados fora da vista do consumidor, a gente é responsável por esse setor. Então, o que a gente está verificando? Todo produto que é responsabilidade da loja, por exemplo, são bandejas, são bolos, é carne, que normalmente existe um peso na embalagem e tem que ser descontado. O consumidor não é obrigado a pagar a embalagem, uma vez que ele está embutido no preço do produto. Então, ele tem que ser descontado para o consumidor, ele tem que comprar o peso real. Um exemplo que nós temos, a indústria fala que o peso da embalagem é 33 gramas e o mercado desconta 16 ou, às vezes, não desconta nada. E o consumidor é que paga o pato. Infelizmente, é dessa forma. Esse é um exemplo. Tem outro exemplo? Tem, temos vários exemplos. Por exemplo, na área de panificação. Quando você compra um bolo, você vê as bandejas grandes, bonitas. Você está pagando ela também? A gente paga ela também. Não deveria? Não deveria. Queijo, presunto, salames, são exemplos bem claros. Todos eles, o consumidor tem que olhar sempre se existe a tara da embalagem, se ele está comprando o peso real, porque a maioria das vezes acontece esse tipo de problema. Orienta quem está em casa, por exemplo, o que ele tem que fazer na hora que ele identificar isso ou como faz para identificar? Ele pode olhar a etiqueta. Sempre deixa bem claro. Olhando a etiqueta, vai estar lá escrito o peso, tara e o preço do produto. São os três itens básicos que tem que apresentar. E, às vezes, acontece que, como é um dos produtos industrializados, o peso da embalagem está escrito na embalagem. O peso tem tantas gramas. E você olha na tara e verifica se aquela realmente é real. Quando é planificadora, quando é hortifruti, você pode solicitar uma embalagem vazia, colocar na balança deles para verificar se é realmente descontando aquele valor. Às vezes, não acontece. Bandejas grandes de bolo, por exemplo, enganam muito. Às vezes, está lá 80 gramas. Mas será que é 80 gramas mesmo aquela embalagem grande? A tampa vai desse tamanho, tem um prato embaixo. Às vezes, dá mais de 100 gramas. E quando o consumidor se sente lesado, ele percebeu que provavelmente está sendo lesado, qual é a providência que ele deve tomar? Uma, ele pode acionar a gerência da loja, pedir para arrumar. A outra, ele pode ligar para o 0800 do IPEM e solicitar, fazer uma denúncia clara, explícita para a gente lá. A gente vem em uma equipe fazer a verificação se realmente existe esse erro. O nosso site do IPEM, lá tem todos os dados. IPEM.ro.gov.br Tem todas as dicas para o consumidor de como ele pode fazer essa denúncia. Com imagens de Flávio Júnior e do Félix, para o jornalismo da TV Suruí. O nosso site do IPEM e do Félix, para o jornalismo da TV Suruí.